Olá, bom dia! Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Olha, foram liberados recursos para a educação. O dinheiro vai para hospitais universitários e também para pagar bolsas de estudo. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. JP, bom dia para você! É isso mesmo, viu, Leandro? Foram duas liberações de recursos feitas pelo Ministério da Educação. Bom dia a você também, bom dia a todos. Em uma dessas ações, o Ministério da Educação, então, liberou cerca de 316 milhões de reais para a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Esse valor vai servir para custear aproximadamente 190 mil bolsas de estudos em diversas modalidades. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, formação de professores, iniciação científica e também para ações dos programas Idiomas Sem Fronteiras e Ciências Sem Fronteiras, entre outros. Esse valor também vai servir para apoiar a realização de eventos científicos e ações de capacitação. Na outra liberação de recursos, o MEC liberou, portanto, cerca de 51 milhões de reais para hospitais universitários federais. Esse valor vai para a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para cobrir despesas com obras, com reformas, com manutenção e também com a compra de materiais e de equipamentos no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Esse valor também vai cobrir aí despesas do Programa Mais Médicos. Atualmente, viu, Leandro, a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, administra 39 hospitais universitários federais em todo o país. Leandro, volto com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar falando de educação, porque começam hoje as inscrições para os estrangeiros interessados em fazer o exame de proficiência em língua portuguesa. As provas vão poder ser feitas em 28 locais aqui no Brasil e 58 no exterior. Para fazer a inscrição, basta acessar a página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais na internet. E estão abertas também as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Este ano, a competição será feita junto com a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM. A meta é aumentar o número de participantes nesta disputa, que é considerada a maior Olimpíada Estudantil. Despertar o interesse do aluno e mostrar que a matemática ultrapassa os limites da escola. Esse é o objetivo da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Criada em 2005, a Olimpíada já chegou a quase 18 milhões de alunos em cerca de 47 mil instituições em ensino em todo o país. Nesse ano, a novidade é a possibilidade de participação de alunos de escolas particulares. Crianças e adolescentes a partir do sexto ano do ensino fundamental podem ser inscritos pelas instituições de ensino até o dia 31 de março no site da Olimpíada. As provas são divididas em três níveis, levando em consideração o currículo escolar. São duas fases de competição. A primeira etapa será realizada em 6 de junho e a segunda em 16 de setembro. A premiação será separada para escolas públicas e privadas. Com certeza a matemática está sendo vista de outra forma, está sendo ensinada e aprendida de uma forma que vai ser muito mais útil para todos os alunos. A Olimpíada não é apenas um concurso, não é apenas uma premiação, ela envolve realmente todos os estágios de ensino e aprendizagem e a gente espera que realmente a gente possa ter uma matemática melhor e uma sociedade mais matematizada. Isso é importante. Falar de economia agora, a previsão de inflação para este ano foi mantida em 4,36%, abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. Segundo o boletim Focus divulgado agora há pouco pelo Banco Central, a previsão de crescimento do PIB teve uma ligeira alta, ficando em 0,49%. Os analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central, também apontam a taxa de juros da economia em 9,25% ao fim deste ano. O boletim Focus é divulgado toda semana com a atualização das projeções para a economia do país. E o Banco Central quer aumentar a transparência sobre as taxas cobradas em caso de atraso de pagamento de empréstimos. E o Conselho Monetário Nacional aprovou a medida que define que os juros só vão poder ser cobrados de acordo com o que foi acertado no contrato. Quase todo mundo já precisou pegar um empréstimo no banco, seja para fazer uma viagem, pagar uma conta atrasada ou comprar um carro. Mas será que as pessoas sabem que se não pagarem as parcelas em dia, os bancos podem cobrar um juro bem maior do que aquele que foi contratado originalmente? Isso é novidade para mim, nunca me passaram isso. Eu não sabia que seria tão alto o juro que seria cobrado pelo tempo de atraso. Cobraram quase o dobro do que eu estava devendo, só o devedor. E pensando justamente em acabar com o susto dos consumidores na hora de pagar as parcelas dos empréstimos em atraso, é que o Banco Central editou uma resolução que mantém a taxa de juros contratada, mesmo que as prestações não estejam em dia. Na regra atual, os bancos têm duas opções na hora de cobrar as parcelas em atraso. Manter a taxa original do contrato ou aplicar uma taxa de juros específica que pode ser bem maior do que a primeira. A partir do dia 1º de setembro, as instituições bancárias só vão poder cobrar os juros que foram combinados na hora da contratação do empréstimo. E essas mudanças vão garantir ao cidadão uma tranquilidade na hora que precisar pegar o empréstimo no banco, já que ele vai saber direitinho o que pagar no caso de atraso. Se você tem no próprio contrato prevendo que mesmo que em situação de inadimplência não haverá alteração da taxa de juros, isso traz uma maior previsibilidade do fluxo de desembolso do cliente. Ele passa a ter uma maior segurança em termos de previsibilidade do fluxo de caixa. Quanto mais transparência, melhor, né? Bom, nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.